Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu póligo é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá-se ordem às estrelas E ao parar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há pergolhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doença Tchau Tchau